A Polícia Rodoviária Federal, na Paraíba, prendeu na noite da última terça-feira, dia 10 de agosto, em João Pessoa, 11,3 quilos de crack que estavam escondidos no interior de um veículo estacionado em um shopping. Um casal foi preso em flagrante. Tudo aconteceu quando a PRF abordou um veículo por volta das 16 horas na rodovia. Havia um casal no automóvel que estava bastante nervoso e entrou em diversas contradições sobre o motivo da viagem. Após a suspeita da equipe, iniciaram as buscas no veículo para verificar se o casal estava transportando algo ilícito. O canil da Polícia Militar da Paraíba prestou apoio para a PRF na ocorrência, mas nada foi encontrado no veículo. Os policiais então desconfiaram que o casal ainda iria receber os ilícitos e por esse motivo não estavam ainda no veículo. A equipe liberou os dois, mas decidiu acompanhar o automóvel até o seu destino final, que seria em um shopping localizado na capital paraibana. Chegando lá, o homem abordado estava conversando com outro casal em um veículo Ford Export, quando os policiais decidiram abordar o automóvel. Foi iniciada a busca no interior do Ford Export. A equipe encontrou inicialmente no pneu estepe vários tabletes de droga. As buscas continuaram em todo o veículo. Foram encontrados ao todo 11,3 quilos de crack, escondidos nos forros das portas, do porta-malas e no pneu estepe do carro. A droga é avaliada em mais de 110 mil reais. O casal que estava no veículo não informou a equipe onde adquiriu a droga. O homem de 39 anos e a mulher de 38 foram presos em flagrante. Eles foram conduzidos para a polícia judiciária e responderão pelo crime de tráfico de drogas.